Agradeço ao Santo Expedito e ao Novo Bonzo à volta da Cadela Daisy. Graças à nova fórmula mundial de Purina Bonzo, com carne como principal ingrediente, ela voltou para casa. Ela vai ficar mais saudável com as proteínas, cereais, carboidratos, vitaminas e sais minerais. E se ela vai ficar mais saudável, nós vamos viver felizes para sempre. Novo Purina Bonzo, alimento incrível para cães incríveis. Graças a Deus.